Esse homem que nós vamos revelar aqui agora pra você quer ficar frente a frente contigo. Quer saber quem é? Inclusive com letra inicial, então respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E esse homem que quer ficar frente a frente com você, vem aqui. Olha, alguém do passado, tá? Tem alguma situação aqui que ainda não foi esclarecida. Ele estava tudo muito bem controlado no coração dele, tá? Estava sendo muito forte até que viu algo que remeteu a você. Encontrou algo, tá bom? Vocês já tiveram alguma intimidade, não tenha dúvida quanto a isso. Ele sai da condição de inércia. Pode ter encontrado algum objeto que você deixou pra trás junto com ele e isso reativou memórias. E aí ele vem atrás de você e quer ficar frente a frente com você pra conversar, pra tentar matar uma saudade, mas eu não vejo que queira voltar a ter algo sério, tá? É muito mais pra saciar o desejo que aquela saudade desencadeou. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, já decreta aqui. Joga pro universo porque a palavra tem poder e você vai decretar. Eu vou criar meu futuro plantando bem hoje. Assim não tem erro, meu amigo e minha amiga. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje. Letra inicial, nós temos um I, C, F, Z, B e H. Aí está. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje. Eu vou criar o meu futuro plantando bem hoje.